Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e dessa vez eu volto aqui com vocês com o jogo Egg Ink, beleza galera? Muitas pessoas curtiram, então a gente continua aqui, beleza? Vamos botar muitos ovos, ok? Então é o seguinte, tá? Vamos já começar dando upgrades, galera, porque upgrades é o que há. Vocês me falaram que o carrinho serve pra você vender os ovos, alguma coisa assim, e a gente pode ir clicando em várias coisas aqui pra... melhorando tudo, galera, tá? Mas vamos lá, vamos com calma aqui. Primeira coisa, pessoal, primeira coisa é que clicando nesse ovo branco a gente pode... What? A minha fazenda tem que valer 67 milhões pra eu conseguir produzir esse ovo, velho? Caraca, galera, como assim, mano? O que a gente pode fazer por enquanto é ficar derrubando drones, é óbvio, né? E dando upgrades aqui que a gente já conhece e fabricando muitos ovos, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu tenho que dar upgrade nessa casinha, velho, que é essa casinha que ela tá feia na fita, gente. Então, vamos lá. São essas duas aqui de baixo, 52 mil. Eu não tenho ainda esse dinheiro, que coisa, não? Nossa, como eu estou pobre nesse jogo. E outra coisa, galera, vocês falaram que eu posso simplesmente segurar o botão em vez de ficar clicando que nem um maluco. Obrigado pela dica, vai me ajudar. Cada vez que a gente sobe um nível nesse jogo, ele fica mais difícil. Como assim, velho? Não é possível, velho. Uh, uma pilha de dinheiro. Pega aí. 200 mil eu já tenho, caraca. E vocês me mandaram, né, falando que vocês tinham trilhões e milhões e trilhões de jogo. Caramba, galera, desculpa aí, né? Eu só tô começando aqui. Enquanto isso, a gente pode produzir mais galinhas. É, se ficar batendo aqui, ele vai mais rápido, velho. Olha isso, ó. Caraca, velho, é muita galinha, galera. E galinhas, vocês têm que botar ovos, tá? E é isso aí. Cria mais galinha. Desculpa, acabou. Beleza. Ó, agora a gente vai dar upgrades aqui aonde? No carro. Por quê? Porque é barato. E upgrade barato vale a pena. Barato? 27 milhões é barato? Como assim, velho? Você faz um upgrade de 15 mil, de repente é 279 mil, velho? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Tá, mas tudo bem. Vamos fazer aqui a pesquisa de ninhos confortáveis, tá? Então, muitas pesquisas, eu vou investir meu dinheiro nisso. Eu quero que as galinhas, assim, sintam-se à vontade no seu habitat, beleza? Suplemento nutricional. Esse aqui é muito bom pra manter as galinhas bombadona, né? Tipo frangolino. E as incubadoras melhores, como sempre, né? Perfeito, galera. Chega uma parte do jogo que a gente só tem que esperar, ó. Esperar o quê? Esperar vir um pouquinho mais de dinheiro, beleza? Inclusive, eu tenho 1.922 galinhas, galera. A minha missão é ter 4.200 galinhas. É galinha pra caramba, hein, mano? Pra eu fazer essa façanha, a gente precisa dar upgrade aqui nas nossas casas, né? E, ó, meu dinheiro por segundo, por algum motivo, às vezes aumenta, às vezes diminui. E tá diminuindo, tá aumentando. Cadê os carros aqui, velho? Eu preciso de carros, galera. Eu preciso de carros trabalhando pra mim. Vai, mano. 6.000 na pesquisa aqui. 10.000? Pô, é muito caro, mano. Tá, galera. Eu acho que... Ah, drones. Adoro drones. Adoro drones. Caça drones. Não deu. Vamos aumentar as casas, velho. Vamos aumentar as casas porque... Não dá. Uh! 33 até. Mano, esse jogo é aquele... Bilhões? Não pode ser, né, gente? Engraçado que eu tô fazendo várias coisas e o dinheiro não aumenta, né, velho? Mas calma. Incubadoras melhores. Aê, conseguimos! Na verdade... Olha só. Eu acho que a gente tem que terminar a pesquisa pra gente conseguir esse bônus aqui. Então, é... Que loucura, velho. É muito caro, então, né? Não é tão barato quanto a gente imagina, não. Eu fiquei pobre, mano. Tenho 5.000 de dinheiro. Uh! Quantos ovos dourados. Que loucura. Adoro ovos dourados. O silo serve pra armazenar coisas enquanto a gente tá fora do jogo. Ajuda bastante, né? Com certeza. O negócio agora é caçar drone porque a única coisa que tá me dando dinheiro de verdade é drones, drones, drones. Beleza, galera. O maluco aí que vende os ovos chegou. Ó, o outro chegando. Ó, mano. Deixa a parada pra mim aí, ó. Ó, maluco. Ah. Qual é, mano? Ele chegou e deixou uma pilha de dinheiro pra gente. E agora eu tenho 500 mil, galera. Eu acho que vai rolar um upgrade aqui na casa. Short house. Ok. E olha que bonitinha essa casa, galera. Que casa simpática, pessoal. Você é louco, hein? 4.000 galinhas é a nossa meta. 4.000. Vai, galinha. Uh! Tá subindo, galera. Tá subindo. 500 por... Ah! 500... 600 dólares por segundo. Drone! Drone! Derruba o drone. Boa. Acho que já... Não, ainda dá pra fazer mais galinhas, velho. Ih, velho. Vai... Esse negócio de rendimento de galinha aí tá difícil, hein, galera? Agora começou a cair? Como assim? Mano, deixa o dinheiro pra mim, por favor. Ó, um drone. Boa! O negócio é caçar dinheiro de drone. Ah, mano. Subiu pra 800 mil, galera. Não é possível. É muito caro esse jogo. Tudo é caro aqui, velho. Tudo, tudo. É muito clique. Opa! Caixa de dinheiro. O maluco vai... Ah! Essas aqui são as caixinhas que levam os ovos. Então o cara tá indo vender. Boa, cara. Ah, vamos dar upgrade aqui nos carros, galera. 27 milhões, 1 bilhão. Não tem dinheiro. Galera, tem umas pesquisas aqui, ó, que a gente pode comprar com ovos dourados. Epic Clucking. Ah, não. Epic Multiplayer. Mas, na verdade, nada é muito bom aqui, velho. Deixa... Vamos juntar esses ovos aí que a gente ganha mais. Oho! Chegou o dinheiro pra nós. Aí sim, hein? Beleza, galera. Tenho quase 500 mil, mas o upgrade custou 800 mil. Eu acho que é muito importante a gente dar um upgrade nesse silo. Por quê? Porque a próxima vez que a gente for jogar... Ah, agora tem que pagar... Hum... Esquece. Porque a próxima vez que a gente for jogar, vai estar um dinheiro acumulado pra nós. E isso é muito bom, velho. Muito bom. Opa! Tem dois agora. Que loucura. Vamos comprar mais um carro. Depois a gente vai dando upgrade neles, né? E assim por diante. Recebemos mais uma remessa de 400 mil. E somos milionários! Conquista alcançada, galera. Consegui um milhão. Boa! O que a gente faz agora? Aumenta isso aqui, velho. Eu acho que aumentar aqui é o primeiro passo, né, velho? E agora a gente vem aqui, galera, ó. E faz muitas galinhas, velho. Muitas galinhas, muitas. Ó como que eu faço isso, ó. Muita gente tinha perguntado, né? Como que eu tava fazendo pra fazer várias coisas. E será que a nossa fazenda já chegou a valer agora... Aqueles milhões, milhões? Vamos ver, tá? Uou! Quase 15 milhões. A gente precisa de 67 milhões, que ela valha. 67 milhões pra gente dar o upgrade no ovo. E esse ovo vai valer muito mais, tá, galera? Então fiquem ligados no próximo vídeo. É claro, se vocês curtirem, não esquece do like. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima, beleza? Um grande abraço a todos. Valeu e fui! E aí E aí Obrigado.